O que é a álgebra de Boolean? O que é um elemento neutro para um operador, se somente se na única condição que alguém do conjunto, operador com esse E, ou esse E, operador com esse alguém, tem que ser igual a ele, quer dizer, ele não pode modificar o estado desse cara, tá bom? Então, para todo o X que pertence ao conjunto Xão. Então, a gente sabe, por exemplo, que nos interruptores, se você tem um paralelo e tem esse interruptor aqui aberto, tá? Então, conclusão, para a energia passar, vai depender do A, porque aqui está sempre aberto. Então, A ou zero vai ser sempre A, para a energia chegar aqui, se estiver fechado chega, se estiver aberto não chega. E, em série, né, A ou um, quer dizer, se aqui estiver sempre fechado, a energia para chegar aqui depende do A. Se o A estiver fechado, passa. Se não tiver, não passa, que dá igual a A. Então, conforme foi falado lá, né, A ou zero é igual a zero ou A, que é A. A e um é igual a um e A, coisa faltando aqui, que é A, tá bom? Vamos escrever ali, que é igual a A. Beleza, certo? Na teoria dos conjuntos, a mesma coisa, né? Lembrando que o conjunto, assim, com nada desenhado, é o conjunto vazio. Então, a união do conjunto aqui, o universo, tem o conjunto A. A união com o vazio é o próprio A, não vai acrescentar nada. Quando você tem aqui todo colorido, é porque esse aqui é o conjunto universo. Ok? A interseção, né, a interseção do universo com o conjunto A é o próprio conjunto A. Olha lá, 1 e A é igual a A, e ali A ou zero é igual a A. Tranquilo? Beleza. Olha lá, A ou zero é igual a zero ao A, que é A. A ou um é igual a um e A, que é A também, vou faltando aqui também, igual, espaço, A. Beleza? Vamos aqui para o terceiro exemplo. Olha lá, dado A pertencente ao centro 3, então A pertence a E e A, que é igual a A para tudo, né? Então, para um operador igual o ou, né, que é a disjunção inclusiva ou soma lógica, ela é falsa somente quando ambas as proposições consideradas foram falsas. Então, dada uma proposição A, que o valor lógico é 1, né, vem que A igual a A ou zero é A, e o A vai ser 1, como já foi falado lá. Então, tranquilo, perfeito? E aqui, quando é o vezes, né, A e 1 é igual a A para tudo e qualquer A, dado a conjunção. Ok? Tranquilo. Então, a gente sabe que A ou zero é igual a A e A e 1 é igual a A. Isso a gente vai usar muito daqui para frente, tá bom? Parece um negócio normal, mas tem que ser definido. Tranquilo? Então, marque um joinha aí e agora vamos para os exercícios. E aí Obrigado.